Música Então, gente, gente, quando o meu pai, meu pai já acabou, eu vou chamar ele Vou ver se ele vai entrar na piscina agora, ou não, mas, gente, eu prometo que ele vai aparecer nesse vídeo e minha mãe também Ah, eu acho, não sei se vocês viram a outra parte, mas que a parte que eu perdi a minha bolinha A gente foi procurar, olha onde a bolinha estava Não tem ali, ó, aquilo ali, então a bolinha estava ali Acredita, ó, meu pai Não, pegou sim Pai, você vai entrar na piscina? Talvez mais tarde Ok Talvez mais tarde A gente vai gravar os penteados? Mais tarde Mas você vai entrar? Mais tarde Quando? Mais tarde Que horas? Mais tarde Que horas? Mais tarde Mais tarde Fala Até daqui a pouco Aqui Tchau Tchau Melhor Dá oi pro canal da Luna Molha Molha oi pro canal da Luna Molha o pai Molha o pai Molha o pai Vai, Luna Vai, Luna Vai, Luna Vai, Joga a Guanela Joga a Guanela Vai, Luna Vai, Luna Vai, Luna Vai, Luna Dá um oi, Luna Vai, Luna Vai, Luna Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tá muito bom Agora deixa eu chupar aqui meus dedos e vamos ver como tá a banana Tô com a boca cheia de açúcar, né Agora a banana Vou dar uma olhada aqui nessa açúcar Tá boa, só que tá frio Mas tá boa Muito bom Gostei Gostei Tá muito boa Ó Já ficou a casca da banana Então gente, esse foi um pouco do meu feriado de tiradentes E o de vocês Coloquem aqui embaixo nos comentários se elas saberam como foi Mil beijinhos e tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau